As equipas que vão participar no Rally de Portugal fazem os últimos preparativos. Hoje começa a prova a sério, com a partida de Coimbra, e o regresso aos míticos troços da Lausanne, Góes e Erganil. Os pilotos gostaram destas classificativas que regressaram ao Rally passados 18 anos. É claro que, às vezes, temos visto a diferença de se fazer mais em especiales como Amarante, que é longa, com de asfalto no meio, são sempre os especiales onde você pode fazer mais a diferença. Mas, desde o dia, a clé é chegar a ser melhor posicionado para nós, e não sair de frente no segundo dia, senão você não tem chance. Então, tenta de gratter algumas places no primeiro dia, para ter uma melhor posição de départ no sábado para nós. Isso vai ser a clé para tentar procurar pontos. Na verdade, eles estão olhando muito bem. Normalmente, os tempos, antes da Lally passados, eles eram um pouco mais suavem, e eles ficavam muito bem. Então, a Arganil região é um pouco mais suavem, e eles devem ter mais suavem. Claro que eu gostei da Rally, e eu tenho certeza que nós devemos ser mais suavem, mas apenas o primeiro dia vai ser mais suavem, pois é extremamente suavem e muito suavem. Então, na frente vai ser mais suavem, mas nós tentamos fazer o nosso melhor, e espero que nós ainda possamos ter uma chance. Sim, os especialistas são jovens. Isso muda um pouco de especialistas do Nord, mas não necessariamente muito. Mas, pelo menos, isso é algo de novo, e isso nos força a tomar uma boa nota. Então, nós vamos tentar. Depois, há bastante baleagem no primeiro dia, mas nós vamos ter o terceiro na rua, então, isso deve ajudar um pouco, com relação ao IG e Tanac. Agora, depois, há muitos bons pilotos, muito longe da rua, então, isso é difícil, mas não vamos deixar. Hoje é dia de prego a fundo, no regresso do Rally de Portugal à região centro.